E direto dos estúdios da Rádio Nova Era, falando da região de Vaipurã, de Apucarana, de Borrazópolis, de Faxinal, nós vamos direto a CESA, Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, falar com o secretário de Saúde Beto Preto. Ele quer dar um recadinho aqui, importante, neste sábado, dia 21, dia D da multivacinação, aqui no estado do Paraná. Beto Preto. Alô, Borrazópolis, alô, Berimbau, alô, Rádio Nova Era, meus amigos do Vale do Ivaí, aqui é o Beto Preto, que está falando, secretário de Estado da Saúde, médico, da equipe do governador Ratinho Júnior. Berimbau, quero pedir a você, ao DI, a toda a nossa equipe de amigos do Vale do Ivaí, para difundir, disseminar a mensagem, a informação, que nós estamos em plena campanha da multivacinação, para colocar a carteirinha, a caderneta de vacinação da criançada em dia. E eu quero pedir a você, você que está nos ouvindo, você que é mãe, você que é pai, você que está acompanhando a Nova Era, nesse momento, você que é da família de alguma criança, verifique o calendário vacinal desta criança, verifique, dá uma olhadinha aí nos carimbos das vacinas, verifique se não tem nenhuma vacina em atraso, ou ainda, se tiver dúvida, vá até a unidade básica de saúde, o posto de saúde mais próximo da sua casa, seja no seu município, seja na sua casa, no seu bairro. Muitos municípios têm apenas uma unidade básica de saúde, outros têm mais. Nós estamos de 14 a 28 de outubro, nesta campanha de multivacinação. Mas, especificamente, o dia D é neste sábado, 21 de outubro. Neste sábado, 21 de outubro, as unidades básicas de saúde estarão abertas nessa colaboração do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, e também de todos os municípios paranaenses, e também aí, aí, no nosso querido Vale do Ivaí. A você que sabe do nosso trabalho, eu quero pedir com muito carinho, muito respeito, vamos fazer a melhor vacinação do Brasil. Eu conto com você, conto com você, conto com a Rádio Nova Era, com o amigo Di, o querido amigo Berimbau. Vamos em frente. É o recado, então, do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, para a região Vale do Ivaí, mas para todo o estado do Paraná, aonde essa mensagem chegar, é uma campanha importante que salva vidas.